A água A água A água A água A água Ô, ô você sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro viado, calma aí Essa menina Ela vai ver E aê cabelinho Marley Mamal Tá foda mesmo hein? A gente vê o modo por todas as análises minha Quatro, 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 menos três, só pra cinco Amarelo, o que é isso aí? 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 Tá mano? Claro viado, calma aí Essa menina, ela vai vir me mamar Mamarelo, 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 E deixe a tua lá pra fazer Oh, 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 oh Validegito Oh, 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 oh Validegito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cabelinho malém É meu, só meu A tura com careca Ai que interesse que eu tenho De brotar no baile Daquele jeitão Pra bater de frente Com aquela menina quente Me deixou com o pesão Bagulho é serinho Ela veio no sapatinho Me empurrou no paredão Então pode me lançar a mão Ela deu dois pichão Ela sofreu gostosão Ela joelhou na frente Ela não usou o dente A menina é prenda Deixa a vez de safada Ela pulou na piroca E fez bem a caixada Ela pulou na piroca E fez bem a caixada E vai piranha Vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho Ela você tá na minha piroca Mais um barulhinho cabolado Ela você tá na minha piroca Mais um barulhinho cabolado Ela você a da buzinha Ela gostou Ela você a daaziada GEME 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 G É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Fala com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Parado no bailão E o popozão no chão 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Você sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro, viado, calma aí Essa menina Ela vai vir me mamar 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 MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM A Olivia tá sentando e o popai já ficou puto Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no bentano, bentano, bruto Tenta no bentano, bentano, bentano Ei meu mano aperta a braba pra elas entra no clima Elas, 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 elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na pica Certo na minha cabeça Eu vou de um rabo, rabo, rabo Certo na minha cabeça 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 Certo na minha cabeça